Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Verosa Figueiredo e este canal é VF News. Bom pessoal, o vídeo que eu trago para vocês nesta noite é sobre o pente fino. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque as pessoas necessitam de informações que possam trazer formas, meios das pessoas se prevenir e quem sabe estar preparado para uma possível convocação. Não estou dizendo aqui que você vai ser convocado, estou falando de uma possível, tá bom? E se você passar por isso, você conhecer que alguém passe por isso, ou seja, ou esteja passando por isso, você sabe como falar, conversar com essa pessoa, tá bom? Então vamos lá. Seu benefício pode estar correndo risco? Bom, olha só pessoal, não podemos descuidar do assunto, que é tão importante e que vai atingir tantas pessoas e tantas vidas e tantas famílias, né? Olha pessoal, a possibilidade de revisão de benefícios já existia na lei. O INSS, a qualquer tempo, pode chamar um beneficiário. Isso é feito caso o processo apresente algum indício de irregularidade para que comprove o seu direito. Durante o governo de Michel Temer, houve um pente fino que levou ao cancelamento de 80% dos benefícios revisados. Ainda não é possível saber a que número de cancelamentos este pente fino chegará. Com muitos dados que já estão aparecendo aí na mídia, é possível prever a extensão do novo pente fino no INSS, tá bom? Então pessoal, vou passar para vocês aqui oito perguntas e respostas para que vocês possam ter mais um pouquinho de informações sobre este assunto, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão é quem pode ser chamado na revisão do pente fino? Olha só, em regra, todos os benefícios concedidos podem passar pela revisão do pente fino do INSS. Isso inclui, por exemplo, todos os benefícios e aposentadorias concedidas nos últimos dez anos. Inclusive, aqueles que já passaram pelo pente fino na época do ex-presidente Temer. Portanto, é importante que todos os segurados que recebem aposentadorias, pensão, benefício de prestação continuada, o PPC LOAS, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, enfim. Em todo e qualquer benefício, fiquem atentos, tá bom? Porque o INSS está fazendo a revisão administrativamente e se achar algum indício de irregularidade, com certeza irá enviar uma mensagem para o beneficiário, tá bom pessoal? Olha só, os primeiros a ser chamados são os que recebem o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, que é a suspeita de irregularidades nas concessões. O INSS dará prioridade para chamar o beneficiário mais jovem e que estejam recebendo o benefício há mais tempo. A segunda questão, como o INSS vai fazer para convocar os beneficiários para a revisão do pente fino? Não vá ao INSS verificar se você vai ou não passar pela revisão do pente fino. O INSS é obrigado a convocar os beneficiários que vão ter que passar pela revisão do pente fino. Não é você quem tem que se oferecer para isso, indo até o próprio INSS. Mas, mantenha seus dados cadastrais atualizados e faça prova de vida anualmente. Pense que o seu endereço constante lá no INSS é que servirá para o envio de convocação. Para manter seus dados cadastrais atualizados, você precisa ligar para o 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã às 22 horas. Você também pode atualizar o seu dado através da internet. De duas formas, baixando o próprio aplicativo meu INSS no seu aparelho ou entrando no site do meu INSS. O que devo fazer para se houver a minha convocação? Caso você seja convocado para uma revisão do pente fino, saiba que você precisa entrar com contato com o INSS pelo telefone 135 e agendar uma perícia de revisão. Você não pode faltar a perícia de revisão. Agende um horário, local, data e cole o aviso em locais que você sempre possa ver. Para que vocês não esqueçam neste dia. Olha só pessoal, um ponto importante é... Não deixe de procurar o tratamento médico, mantenha suas idas ao médico que faz o seu tratamento e todas as vezes que você for a uma consulta, solicite um atestado ou um relatório do seu estado de saúde. O médico deve escrever em letra legível para melhor se digitar, caso, o atestado ou um relatório médico. Tá bom? Então, sendo convocado para a revisão do pente fino, ligue para 135 e agende o dia e hora local para comparecer na perícia e não falte. A quarta pergunta... Quais documentos e informações devo ter preparados para a revisão do pente fino? Bem pessoal, neste caso, depende do tipo de benefício que você recebe. Vamos dizer que você recebe o benefício por incapacidade, o auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Sendo assim, a prova da sua incapacidade é o requisito mais importante. Por isso, você precisa manter as documentações relativas ao seu tratamento atualizadas e em mãos legível. Tá bom? Por outro lado, você recebe uma aposentadoria rural, você precisa ter em mãos a documentação para comprovar a sua atividade rural pelo menos 15 anos de carências, por exemplo. Olha só, uma questão muito importante. A quinta questão... Se eu for surpreendido com a suspensão do meu benefício, o que devo fazer? Seu benefício só será suspenso em caso de não apresentar defesa no prazo de convocação. Ou se apresentar sua defesa ou passar pela perícia e não comprovar os requisitos para receber o benefício. Tá bom? A suspensão do benefício só se dará se em 30 dias da convocação o segurado urbano não entrar em contato com o INSS. Ou 60 dias, se o segurado rural também não entrar em contato com o INSS. A sexta questão... Preciso de um advogado para me defender da revisão do pente fino? Não! Não há necessidade de contratar um advogado para que você se defenda no pente fino. O advogado, pessoal, não poderá te salvar dessa revisão. Todos os advogados terão que comparecer... Todos os convocados... Desculpa! Todos os convocados terão que comparecer ao INSS. Tá bom? A sétima questão... Quem não puder ser chamado para revisão do pente fino do INSS? Deixa eu refazer a pergunta. Quem não pode ser chamado para revisão do INSS? Olha, saiba que nem todos podem ser chamados para revisão do pente fino do INSS. São eles. Benefícios concedidos há mais de 10 anos. Não podem ser revisados. Mas neste pente fino, fique atento. Porque pessoas já com aposentadoria há mais de 10 anos estão sendo revisados e cancelados. Pois eu já coloquei essa semana passada um vídeo de um senhor daqui de Salvador que já estava aposentado por invalidez há mais de 10 anos e teve o seu benefício bloqueado. Ele está lutando na justiça, mas ainda não tem posição nenhuma enquanto o problema dele. Mas vamos lá. Beneficiário de auxílio-doença concedido pelo INSS com prazo para o fim do benefício. Beneficiário do auxílio-doença que tem indicação do INSS para iniciar o processo de reabilitação. Tá bom? É... Oito. A oitava questão. Benefício concedido judicialmente pode ser revisto? Bom, os benefícios por incapacidade podem ser revistos mesmo quando estiverem sido concedidos pela justiça. Isso porque, pessoal, a situação da saúde do segurado pode mudar e, portanto, precisa ser periodicamente reavaliado sempre. Tá bom? Muitas vezes um juiz concede um benefício de auxílio-doença, por exemplo, sem prazo de terminar. Mas como assim se o auxílio-doença é para uma incapacidade temporária? Então, se você receber um benefício por incapacidade que não tem data para terminar, é que foi concedido judicialmente há mais de seis meses. Então, fique atento. Você pode ser chamado para a revisão do pente fino do INSS. Tá bom, pessoal? Estas são as questões para que vocês possam tirar algumas dúvidas ou ter mais uma informação para que vocês possam estar mais atentos. Tá bom? Este é o vídeo de hoje. Muito obrigada pelo carinho, pela atenção e qualquer novidade trarei aqui para você. Uma ótima noite. Que Deus abençoe.